Vem pro leme, vem pro complexo do leme Vem pro leme, vem pro complexo do leme Atira o noite e dia, loucada preta Pistola atira e do corte come A tropa do César vai passar Os fuzis que não trecam Esse é o ano que eu venho de ficar de cara Come enxereca, come para enxereca Come enxereca, os fuzis que não trecam O natural que vai passar, os fuzis que não trecam Só na sul que vai passar, os fuzis que não trecam Salvador que vai passar, os fuzis que não trecam Vem dez que vai passar, no louro vai passar Pipi preto vai passar, os fuzis que não trecam Come enxereca, come para enxereca Come enxereca, os fuzis que não trecam A peta que vai passar, o pequeno vai passar A truva vai passar, o MG que vai passar Revoada vai passar, vai Os fúzios que não trepam Com a enxereca, com a enxereca Com a enxereca, os fúzios que não trepam Vem pro leme, vem pro complexo do leme Vem pro leme, vem pro complexo do leme E troca, tiro, noite e dia Loucada preta, pistola, tiro do porte Tome buceira, tropa do César vai passar Com a enxereca, com a enxereca 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 Come em xereca, come para em xereca Come, come em xereca, os fúzios que não treta Detaque vai passar, pequeno vai passar Matruta vai passar, o MG que vai passar Revoada vai passar, os fúzios que não treta Come em xereca, come para em xereca Come em xereca, os fúzios que não treta